O seu corpo é uma fonte de desejos Me fascino com seus beijos Tudo que faço me lembra você Te vejo em meus sonhos, em pensamento Não te esqueço um só momento Esse amor que me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito o seu nome Distante assim é tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor E com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sentei você aqui Seu amor é uma semente O meu coração é o jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Seu amor é uma semente O meu coração é o jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim